Era assim que a Ana Heloísa estava em novembro. Agora, dois meses depois, veja a diferença. A mãe explica que a criança inchou bastante por causa do medicamento substituto que está tomando. O oficial está em falta na rede de saúde há meses e ela está desesperada. Está difícil e assim, eu tenho medo que uma hora ela não aguenta. Nem eu perco ela. A Ana Heloísa tem uma doença rara de nascença. Uma alteração no pâncreas. No dia 11 de novembro, ela teve uma convulsão. Deu entrada numa UPA aqui na capital e foi encaminhada para o hospital. Foram dois dias até estabilizar o quadro dela. A mãe teme que sem o remédio, a filha tenha novos quadros. E nem para a escola ela está indo mais. Ela incha, aí ela quer comer muito, porque o remédio é para a fome, entendeu? Aí ela fica inchadona, assim. Aí fica ruim para ela andar, fica ruim para ela dormir. Das últimas vezes que estivemos na casa da Célia, questionamos o poder público sobre a falta do medicamento, o proglicem. Na época, recebemos uma nota da CESAL dizendo que o serviço seria regularizado a partir desse ano. E que naquele período em que estava em falta, entre os meses de junho e dezembro, o Estado atenderia o pedido e faria a entrega. O que, segundo a mãe, não ocorreu. E a resposta, tanto da Rádio Saúde como da CESAL, é para esperar. E a Defensoria também. É para ter paciência e esperar, ter calma, entendeu? E já vai para quanto tempo a minha paciência e a calma. E já vai para quanto tempo a minha paciência e a calma.